Esse é um capso e nós vamos falar sobre o Ministério da Justiça que publicou uma portaria que ele pode obrigar a qualquer momento a rede social a tirar publicações, a bloquear usuários, bloquear IP de usuário. Cara, é uma insanidade completa essa portaria do Ministério da Justiça e flagrantemente ilegal. Por quê? Porque ela está usurpando o devido processo legal. Ele está querendo cortar caminho e bloquear coisas sem uma decisão judicial. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Dilma à procura de um acape barbudo, dois estados em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu falei para vocês que aconteceria, estava mais do que na cara que o governo queria usar o episódio dos atentados nas escolas que teve lá em São Paulo, ou depois também lá no sul, lá em Blumenau, e para fazer um negócio de censura. O governo quer censurar a rede. Ele quer censurar as comunicações sociais como se isso fosse dar alguma vantagem para eles. É nítido que o governo está perdido. É um governo que não consegue se firmar. Eles estão culpando a discussão na rede social pelo fracasso que é o governo. E, na verdade, o governo é um fracasso que é um fracasso mesmo. Botaram um condenado, um corrupto na presidência e esperavam o quê? Mas que eles vão tentar fazer censura? Vão, né? Enfim, e aconteceu exatamente o que eu falei com vocês que eles iriam fazer. Eles fizeram uma portaria, supostamente, para evitar atentados em escolas. Agora me fala, quem seria contra uma portaria para evitar atentados em escola, não é mesmo? Atentado em escola, todo mundo é contra isso. Ninguém quer atentado em escola. Quem tem filho em escola, por exemplo, vai ficar muito aliviado com essa portaria, né? Por que alguém seria contra isso? Essa é a jogada que esse pessoal faz. Eles criam uma coisa que, supostamente, é para resolver um problema, que realmente é um problema grande, só que aquela coisa não resolve aquele problema e cria outro problema. Na verdade, dá poder ao governo de censurar pessoas na rede social. Olha só essa portaria. Essa notícia aqui do G1 fala que está preparando uma portaria para obrigar redes sociais a remover conteúdos sobre ataques em escola. Mas a coisa já avançou mais além disso, tá? Já está aqui a portaria, olha só. Portaria do ministro 351 de 2023 foi publicada no dia 12 de abril e já está valendo, tá? Isso aqui já está valendo. E, como é esperado, ele coloca não considerando a questão dos ataques, dos conteúdos ilegais e nocivos nas plataformas e não sei o que é lá, e que tem a questão do código de defesa do consumidor e não sei o que é lá. Cara, os caras pediram qualquer coisa. Ou seja, o interesse deles é que eles querem censurar a rede, né? E aí ele fala que a questão toda é que essa portaria dispõe das medidas administrativas a serem adotadas no Ministério da Justiça e Segurança Pública para prevenção à disseminação de conteúdos flagrantemente ilícitos. E até aqui está tudo bem, porque conteúdo flagrantemente ilícito realmente tem que ser removido. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém pode botar um conteúdo que seja crime, né? Mas aquele negócio, isso daí, sempre é feito com a intervenção da justiça. A justiça existe exatamente para esse tipo de coisa. Se você identifica um ato criminoso, você abre um processo, pede a requisição do juiz, o juiz determina a retirada daquilo ali. Esse é o ciclo que deveria acontecer, né? Então, ele fala aqui que a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, aí junta também esse outro caso aqui, ó. A Senacom, que é uma secretaria de comunicação, Então, repara que, olha só, embora seja do Ministério da Justiça, está botando o Ministério da Comunicação também, né? Está juntando as duas coisas. Poderá instaurar processo administrativo para responsabilização de plataformas sociais pelo eventual descumprimento do dever geral de segurança. E aqui entra outra coisa que eu falo, eu sempre critico muito o Código de Defesa do Consumidor, porque justamente ele tem uns termos super amplos que são abertos para interpretar qualquer coisa, né? E ele entende aqui que é um dever da plataforma não botar nenhuma fake news para você. Onde é que está isso no contrato de prestação de serviço da plataforma social? A plataforma social é uma plataforma de comunicação. As pessoas escrevem coisas e leem coisas escritas por outras, ou gravam vídeos que veem vídeos de outras pessoas. Não tem uma... O contrato não diz que tem que ser tudo verdade ou coisa e tal, né? Mas eles estão entendendo que tem, que a plataforma não pode cometer esse erro, né? E aí ele fala aqui sobre a questão que a Senacom vai requisitar as plataformas o relatório sobre medidas de monitoramento e vai exigir esse tipo de coisa, né? A Senacom, no âmbito desse processo administrativo, então a Senacom vai abrir o processo administrativo, e no âmbito desse processo poderá requisitar as plataformas que tomem medidas de mitigação relativa a riscos sistêmicos decorrentes de um eventual problema. Ou seja, risco de acesso de crianças e adolescentes a conteúdos inapropriados, risco de propagação e viralização de conteúdos e perfis de extremismo violento, e não sei mais o quê. E tudo aqui, ok, ninguém é a favor dessas coisas, não. Todo mundo é contra isso daí. O problema é que essas coisas todas são definições abertas, né? O que é um conteúdo extremismo violento? O que é isso, no final das contas, né? A outra parte aqui, ó, incentivem ataques ao ambiente escolar? Ok, beleza, concordo. Absurdo mesmo ficar propagando esse tipo de incentivo. Mas o que é um conteúdo que exibe extremismo violento? Quem que diz o que é isso, né? Aí aqui, ó, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, no âmbito da operação Escola Segura, por meio da diretoria, não sei o que lá, não sei o que lá, para garantir a efetividade da operação, podem pedir os dados que permitam a identificação do usuário ou do terminal de conexão com a internet daquele que disponibilizou o conteúdo nos termos do artigo décimo da lei do marco civil, né? Então, se você vê aqui a lei do marco civil da internet, o artigo décimo diz aqui, ó, aguarda a disponibilização dos registros de conexão e acesso às aplicações de internet. Isso é uma informação privada, mas diz o parágrafo terceiro aqui, não impede o acesso a dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço na forma da lei pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para sua requisição. E aqui também é sobre investigação criminosa, de organização criminosa, e investigação criminal conduzida pelo delegado da polícia. Ou seja, o que ele está colocando aqui é que essas informações todas vão ter que ser disponibilizadas para o governo mediante requisição. Ou seja, o que ele está querendo aqui é a rede social vai ser obrigada a identificar a pessoa que está fazendo determinado post, identificar fisicamente a pessoa com endereço e tudo mais, né? E se for impossível isso, eu não sei como é que vai fazer. Aí, além daqui, porque a pessoa pode usar VPN, por exemplo, pode usar o Tor, pode usar qualquer mecanismo desse, fica impossível de detectar ela, né? Aí o parágrafo segundo. Para efetiva colaboração das plataformas de redes sociais com a operação de escola segura, deverá orientar as plataformas a impedir a criação de novos perfis a partir de endereços de protocolo de internet, endereço IP, em que já foi detectada atividades ilegais, danosas e perigosas. Caramba, isso aqui é a maior insanidade do mundo. Eles estão falando que o governo pode agora pedir para a plataforma social bloquear um IP. Qual que é o problema disso? O problema disso é que um monte de gente usa IP dinâmico por aí. Então, quando alguém faz uma atividade ilegal naquele IP, aquele IP não é dela. Amanhã vai ser outro IP ou dela. Então, não vai fazer nenhuma diferença para o criminoso, mas pior, você vai começar a queimar IPs. Chega um momento em que você... A pessoa vai tentar usar a internet, ela conectou na internet, pegou um IP dinâmico, aí aquele IP dinâmico, no final das contas, ele não pode ser usado, porque supostamente, num outro momento, alguém usou aquele IP para fazer uma atividade ruim. E nota, né? Isso é um problema, uma questão problemática, porque você não tem nada a ver com isso. Você nem sabe quem foi a pessoa que usou aquele IP, né? E, além disso, é facilmente contornável. É um negócio ridículo de você contornar usando o Tor ou o VPN, né? Então, proibindo IP de conteúdos de extremismo violento... Cara, isso aqui só mostra o quanto esse pessoal não faz a menor ideia do ponto de vista técnico do que eles estão falando. Eles estão pedindo coisas aqui que... O que vai acontecer com isso daqui? Pra uma pessoa que está realmente fazendo uma maldade, vai continuar conseguindo fazer facilmente, com muita facilidade. E, ao contrário, isso aqui pode ser muito útil pra pegar aquele cara que publicou um meme chamando o Flávio Dino de gordo, de comunista obeso, e aí não. Ah, isso aí não. Vamos ver aí, porque isso daí é uma coisa ilegal. Vamos sacanear esse cara, né? Fala sobre um banco de dados de conteúdos ilegais. Ou seja, eles vão dizer o que é conteúdo ilegal. Eles vão criar um banco de dados, que eles vão botar lá tudo o que eles dizem que é conteúdo ilegal. E que qualquer coisa... Aqui, ó. Para fins de compartilhamento entre plataformas de redes sociais com o objetivo de facilitar a identificação pelos sistemas automatizados. O banco de dados pode conter imagens, links e outros conteúdos ilegais nos termos dessa portaria, nos quais poderá ser atribuído o hash exclusivo. Ou seja, o que ele está querendo fazer é justamente criar uma lista de exclusão do que pode ser publicado. Ah, esse meme aqui do Flávio Dino obeso eu não gosto, né? O comunista obeso eu não gosto. Então, tem que botar aquilo ali. Qualquer um que publicar vai ser bloqueada a publicação daquilo ali pelo interesse lá, segundo eles, pelo interesse da escola. E, de novo, esse que é o problema. Esse tipo de coisa aqui, se você disser que isso aqui vai resolver o problema da escola, mas não vai. Porque a pessoa consegue muito facilmente criar conteúdo novo. Não tem esse negócio de... A dinâmica da internet é justamente essa. Está se recriando. Todo dia tem meme novo. O meme do mês passado ninguém usa mais. Usar como parâmetro para a indisponibilidade e para a remoção que se trata dessa portaria a existência de conteúdos idênticos ou similares aqueles cuja exclusão tenha sido determinada no âmbito da operação. Caramba, que coisa idiota. Olha só, eles falam aqui em cima que é para fazer uma busca por hash. Então, ou seja, o que é hash? Hash, você pega uma imagem, por exemplo, e calcula um hash dela. É um número único, de forma que facilita você fazer essa busca por outras imagens iguais. Mas hash para coisas parecidas é muito mais complicado. É muito caro computacionalmente para você fazer. Então, no final das contas, isso daqui, cara, isso daqui, essa coisa de hash exclusivo ou conteúdos idênticos e similares, uma coisa contrapõe a outra. Isso aqui, hash, é para conteúdo igual, idêntico. Similar já não vai pegar, né? Enfim, caramba, é uma típico de coisa feita por quem não entende do assunto. Mas o pior ainda está aqui. Na ocorrência de circunstâncias extraordinárias que conduz a uma grave ameaça à segurança pública objetivamente demonstrada, olha só, protesto contra o Lula, circunstância extraordinária que tem uma grave ameaça pública objetivamente demonstrada. Poderá determinar a adoção de protocolos de crise a serem observados pelas plataformas de rede social como medidas proporcionais e razoáveis. Ou seja, ele pode mandar o que ele quiser na rede social se ele tiver um episódio que ele não goste, né? Qual que é o problema básico dessa portaria aqui? O problema básico dessa portaria aqui é que ela corta a justiça fora. Ela está querendo fazer o curto-circuito entre o governo e a rede social. O governo, ele já pode fazer tudo isso que ele está dizendo aqui. Hoje, basta ele fazer um pedido à justiça, né? Abre um processo. Viu que tem alguém publicando uma coisa que ele não gosta? Entra com o processo. O juiz decide. Se o juiz decidir que realmente aquilo ali é algo que fere a dignidade ou que é algum outro tipo de crime, isso já vai direto. A plataforma é obrigada a tirar mesmo pela justiça. O que o governo está querendo fazer é tirar a justiça fora. Não vai ter mais juiz para avaliar isso. O governo, sozinho, vai lá e faz esse tipo de coisa. Olha o absurdo que é isso. O governo... Adivinha para que eles vão usar isso, cara? É lógico que eles vão usar para censurar qualquer oposição ao Lula, né? E a gente sabe que não vai funcionar. Esse tipo de coisa aqui não funciona nunca. Mas é um absurdo esse tipo de coisa. Eles estão realmente querendo fazer um estado ditatorial autoritário com base no quê? Num evento que... Isso aqui não vai resolver esse tipo de evento. Infelizmente, adoraria. Se você me dissesse que isso daqui é resolver casos de ataque em escola, mas não vai, porque, como eu falei, é fácil para qualquer pessoa contornar isso daqui. Enfim, é bem triste isso. O Partido Novo está pedindo para derrubar essa portaria do Ministério da Justiça. Então, justamente alegando que isso é um absurdo isso daí. Não tem lógica nenhuma. Tem uma thread aqui da Carol Esponza, que eu acho que ela é do Partido Novo. Eu não tenho certeza, não. Mas que ela explica também aqui o caso dessa portaria, que realmente é absurda, completamente sem sentido, mas uma medida autoritária e sem sentido que esse governo está tomando para limitar a sua liberdade. E você, jornalista, ou pessoal isentão aí que não está preocupado, que acha que isso aí só vai... Não, isso aí só vai pegar os radicais bolsonaristas. É bom que mesmo que proíbe esse pessoal de falar. Lembra como é que começa o ciclo da censura. Começa até com pessoas que podem ser mais radicais. Eu não diria que o bolsonarista é radical, não vejo isso. Quase 50% dos votos foram para Bolsonaro, então não tem nada de radical nisso. É um pensamento mainstream dentro do Brasil. Agora, esse tipo de coisa, mesmo que você considere isso como radical, lembra que sempre começa assim e depois começa a cair. amanhã a Folha de São Paulo faz uma imagem do Lula que parece que ele levou um tiro. Vão botar a imagem aqui, vão colocar dizendo que não pode compartilhar aquela imagem porque está no banco de dados de imagens de extremismo violento. E pronto, acabou. Ou seja, daqui a pouco chega nos jornais de mídia adicional. Não tenha dúvida nenhuma. Olha a Nicarágua o que está acontecendo lá. O cara já está agora proibindo missa já na igreja. Começa com expulsão de pastores que seriam mais radicais, agora já está proibindo missa em igreja, festa de comemoração da Páscoa e esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Até a próxima. Tchau. E aí Tchau.